O Gil é o artista mais, na minha opinião, mais conhecido, mais respeitado no mundo. Eu já sabia pela minha vivência com a música brasileira na França, eu escutava falar dele, eu escutava a obra dele, todo mundo conhecia, mas tocando com ele, viajando pelo mundo, que aí realmente a gente pega a dimensão da importância que ele tem, e não só no público, isso é bem claro, todo lugar que a gente toca está cheio de público lotado, lugares grandes e tudo mais, mas o respeito dos músicos que a gente encontra nos festivais de jazz, por exemplo, de ver como que os músicos são apaixonados pela obra dele, por ele. Eu vi isso várias vezes acontecer, de falar que eu tocava com o Gil e das pessoas ficarem, assim, felizes e impressionadas. Não, não para, não, essa se sugeriu, isso. Não, não, não era essa, mas... Eu tenho a honra do Gil ter me convidado para tocar com ele dois anos atrás, no trabalho de forró, porque ele conhecia a minha paixão pelo forró, que inclusive eu descobri com uma gravação dele, né, um disco que eu to eles, e ele me chamou para tocar esse tipo de música nordestina, né, mas eu gosto muito de choro, gosto muito de samba, gosto muito de MPB, e o Gil sabe disso, e eu acho que por isso que está dando certo, ele gosta de música brasileira em geral, e eu também, eu gosto de improvisar, o Gil é músico, né, que tem muita liberdade na interpretação do canto, na maneira que ele toca violão, então eu acho que tem essa sintonia, né, de gosto, de liberdade de música popular, de misturar realmente os ritmos e colocar tudo isso numa mesma estética agora, que é com cordas, né, e percussão, e orquestra e tudo mais.